Tamo aqui eu, os mando da RedeTV O No Arroba No Cruz lá no Instagram E o que que nós viemos fazer nesse barzinho chiquitoso moleque Nós viemos aqui assistir o primeiro capítulo Da série A Garota da Moto Viemos dar uma divulgada pra vocês aí Pra vocês verem como é que é nos bastidores aqui né Encontrar os artistinhas Fazer aquela O sapatinho, fazer aquela amizade Tive aquela participação Configurante Algumas cenas como dublê, não dá pra saber que sou eu Algumas cenas como dublê Vocês vão ver o cara lá na cena de ação Era eu tá Era o Moacir na CG Cansada, amorçada Eu vou colocar lá também no blog Lá no Motoboys Ah ele tem uma página, viu a página dele no Facebook Facebook.com barra motoboys E o blog tá lá também O blog motoboys entregadores do Brasil O blog tá lá no... Ah, esqueço, vai lá A Reineken tá boa mesmo hein Uma delícia Olha quem chegou A patroa Chega Então cachorro Tamo chique hoje hein Aquele jeito Olha ela aí ó Olha ela aí Vocês estavam com saudade da Motoboys? Valeu a pena gente Esse vídeo Eu tava no minuto a minuto com o SPT tá Pra acompanhar a audiência E fomos muito bem Nossa meta era tentar os dois dígitos né Chegar ali, decorar, chegar ali nos 9, 10 e tal né Nós chegamos num pico de 12.4 Uma média Uma média Uma média Uma média Deu 11.6 Uou louco hein Show hein É porque os seguidores do Motocacachorro Tão tudo assistindo Ah, todo mundo Todo mundo tá vendo A Globo tava com 21 E foi caindo pra 17 Chupa Globo Aí ficamos Aí a coisa ficou ali Entre 19 O gol E nós 11.6 11.8 Foi muito acima do que a gente esperava Foi excelente Bom mesmo Parabéns a todos Ela não conhecia o Motocacachorro Não conhecia Não conhecia o Motocacachorro Amor É porque ela tava presa Agora eu tô na condicionada É, entendeu? É, se comporta Se comporta É bonitinha Trabalhe como entregador No aplicativo Uber Eats Use o meu código Para se cadastrar na plataforma Link na descrição O melhor lugar Pra você comprar A sua Yamaha 0km É na Leste RR Pega o preço da concorrência Leva pra Leste RR Que eles cobrem A bicha ficou da hora né Fala aí É nóis E as Trezentonas Você colocou esse bagulho aí Pra quê? É mesmo? Aí ficou chave Aí não trinca mais o cabeçote? Aí fica chave Trinca nada Você colocou esse bagulho aí Já era É isso? É esse canal aí mesmo Pode par É nóis Daquele jeito É nóis cachorro Boa serviço É moleque doido Vamos lá no Garota Primeiro capítulo Do Garota da Moto Certo? Certo? O pessoal vai ficar perguntando aí Cadê o capítulo Que você aparece? É Pá Você beijou A Garota da Moto Você é a Garota da Moto Então O bagulho é o seguinte Eu Eu fiz Eu fiz um Eu não fiz papel de ninguém Na verdade Eu fiz uns trampos de figurante Então eu apareço Eu posso aparecer em qualquer capítulo Na verdade eu não fui informado Então eu não sei Eu vou aparecer Aleatoriamente aí em algumas cenas E tem algumas cenas também Que é o O ator lá O Williams Mesacapa Qual que é Quem que é o O William Mesacapa Ele é quem? Na história Como é que é o nome dele lá? Ah então Tem um dos motoboys lá Que é ator lá No bagulho Entendeu? Que é esse William aí Que é o maluquinho Que tá sempre com a jaqueta verde Tá ligado? Barbudinho Pá Que namora com a Com a das mina lá Tá ligado? Eu faço o dublê dele Então toda vez Tipo assim O maluco Ele é o ator Ele é o ator Que interpreta o motoboy Mas ele não sabe andar de moto O cara Tá ligado? O ator não sabe andar de moto E aí E aí nas cenas Que o cara vai subir na moto Porque ele é motoboy Precisa De um dublê Porque o ator mesmo Não sabe andar de moto E aí Sou eu que sou o dublê dele Tá ligado? Toda vez que Toda vez que você vê Esse ator aí Em cima da moto Eu nem sei o nome do ator Que eu fiz O nome do personagem Que cara bom hein mano É bom pra lavar os cabelos É bom pra tirar os motos fluidos Entendeu bicho ali Você vai tirar tudo Vai botar branquinho Que nem coco Nossa Vai botar que nem coco Esse cara Como é que vai Cara Esse aleijadinho É bom pra tirar a foto A bomba tira a foto Não é que vai tirar a foto Não esquece Esquece Só uma ponta tampa na cara Meu Como é que você Sempre batia a panela Com essa mão Batia Puta velho Fudeu Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Caralho Caralho Arrumar uma mulher Eu já tenho Tô com Maraonde Puta Fudeu Vem aí Primeiro Você é amigo desse cara Você é amigo desse cara aqui Puta mano Ele é mó pé frio Olha o que ele fez Olha a chuva que ele trouxe Olha a chuva que ele trouxe Olha a chuva que ele trouxe Ok Vem aí Esse cara que tá feliz Você deve tá feliz demais Então eu não posso andar na volta Porque o sol Puta que pariu mano Filha da puta Você gostou de andar? Eu gostei Eu gostei Eu dei uma voltinha Mas não filmei não Vai ter vídeo Só pra subir o óleo Só pra subir o óleo dela Deu uma voltinha aqui na rua Aqui não tem discussão Aqui vive muito Aqui amarram a onda Traiou aqui né Aqui não tem discussão né Traiou aqui né Acabou a briga Acabou a briga Amarram a onda Acabou Triunfo 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 É a mesma marca que faz a bolacha É a mesma marca que faz a bolacha Você é o pior Você é o pior Você é o pior Não vou mostrar muito Assim Não Só assim Só assim 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 Painel Painelzão Olha o tanto que ele vai aparecer Painelzão Só isso Só isso Já era Já era Quero ver quem adivinha Né cachorrinha Certo Vai ficar guardadinho aqui Com o resto das peças Que amanhã com a cabeça Passa aqui Lera Deixa aí 693 Nós vamos Bom Hoje estamos aqui Peça jovem Peça Peça Está faltando o que para a moto Aí Gatona está com nós Você é louco Mulherão da porra Não estou olhando muito não Caralho Ó Estamos quebrando uns trampos Aqui né mano Trouxe uma gatona Para tirar umas fotos Aí para a gente colocar no Instagram Tá ligado Ela tira as fotos minha Porque eu não consigo tirar foto minha trabalhando Ou eu trabalho ou eu tiro foto Então eu trago ela para tirar foto minha Primeira cachorro Como é que está Da hora é nóis 693 amor 648 Vai para frente E aí Vamos aproveitar e ir ali na SOS Motopinturas Ver como é que está os kits da lacrase Se já está pronto Falta saber se está pintado já Se estiver pintado já Hoje não vai dar para levar para adesivar né Mas tem que levar O que falta só é É É É a pintura A adesivagem Levar para a cabeça montar Só isso Faz tempo que eu não falo da lacrase Para vocês aí 693 É aqui será? Aqui é 693 693 é aqui? Ah tá Então é mais para frente amor É É 593 é mais para frente Hoje não vai dar para levar Porque a gente está carregado né Estamos com uns trampos aqui Temos que coletar e levar lá na Max Racing Esse aqui que nós estamos fazendo hoje É lá do pessoal da Max Racing Parceiro e cliente nosso aí de Miliano 623 Aí a gente já vai lá ver como é que está a lacrase Tá muito pesado aí baby? De boa Deve ser mais para frente Ali do outro lado Bom vamos lá Porra Donas Porra Donas Desculpa viu Desculpa Desculpa Donas Foi mal Você aí Você está com trampo a moça também agora Olha esse caralho Está vendo? Quando vai ver O bom de vir e retirar trampo aqui na Generosa É que você vê os caras conhecem Está vendo? Está ligado O cara já está ligado já Notinha É isso aí meu parceiro Firmeza A gente só agradece Boa trampo lá para você Falou Valeu Como é que é? Da hora Tranquilo e aí? De boa? Firmeza? E aí? De boa? E aí? E as peças da lacrase Está como? Está rachado Está ficando boa já? Está em qual estágio já? A gente começou a pintar elas Agora vamos colocar a esqueira lá Para trazer as faixinhas lá Então mano Eu queria conversar justamente A respeito dessas faixinhas Como é que faz? Tem que levar o tanque lá E ele faz Ou ele faz lá E traz para cá É Com o tanque lá Fica melhor Porque daí ele tira a medida exata Então Acho que era melhor Eu pegar o tanque E levar lá mano Pintou para lá mano? Comprou a rabetinha? Comprou? Dá para dar um spoilerzinho Para a galera aqui? Está vendo? Dá sim Mano Está muito louco O viado Mostrar um pouquinho? Hã? Para mostrar um pouquinho ou não? Não pode né? Ah não está pronto né? Está ligado? Vou mostrar um detalhinho para vocês Está pausado não Está nem vernizado ainda Então rapa Está pintado Só esperando a adesivagem Vou ver se eu venho aqui amanhã Busco Levo para adesivar E trago de volta Para eles darem o verniz Para poder levar lá para o cabeça montar Mas isso vai ser em uma outra etapa Montadinha dá trabalho Fiz o que montadinha é fácil É pastel Que é só fritar e servir É mano O bagulho é São várias etapas de um processo Tem que ficar um negócio bom Para ficar um negócio bacana Fala Não é verdade? É verdade? Vamos dar vive Vim quebrando Olha lá minha Travou o motor Você acha que ela está aqui fazendo projet Você acha que o projetinho começou da onde? Não Não Da onde que começou o projetinho da lacraia? Não Não, não Você quis colocar o motor de factor nela? Quem colocou? Está doido Eu fui ligar Ela ligou Daqui a pouco Não, não, não Você não trocou? E o óleo? E o óleo? Não, e o óleo? E o óleo? Finada a lacraia Tinha óleo O óleo novinho Motor varietado Quanto que sai? Estava com o motor 20,50 Quanto sai? O que? A lacraia Deus proverá Bora Motor com a cachorra É uma empresa familiar Entendeu? Então ó Eu venho Trago a patroa Pra fazer os trampos comigo Ela A vida toda Isso aqui é gravado Isso aqui é gravado E assim Ela sempre fez os trampos comigo Desde o tempo que a gente namorava Né amor? Eu trabalhava na onde? Como que era aquela firma lá do Do Viana lá? Do Emerson Amigão Tudo bom chefe? Desde o tempo que eu trabalhava na Amaro Você fazia trampo comigo 2000 2001 Já fazia trampo comigo na rua Até hoje Tá aqui Bora, bora Aqui ó Nós amamos as maloqueiras E elas amam os maloqueiros Nós amamos as maloqueiras Maloqueiras Tchau